Pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos queimar os vidros, tá? Essa parte é muito legal, porque a hora que você tira os vidros, eles já estão prontos para usar, mas a gente ainda vai pegar grande parte deles e fazer uma decoração, fazer umas listras, bolinhas, então, tem mais um tempinho ainda, tá? Alguns cuidados para a gente queimar esses vidros. Eu coloco em formas, tá? Forma de alimento mesmo. Eu forro essas formas com papel manteiga, para evitar algum tipo de contato posterior, né? Da tinta com os alimentos, apesar dessa tinta ser completamente atóxica. Como eu não gosto de misturar coisa de comida com coisa de arte, eu prefiro colocar esse papel manteiga. E eu separo mais ou menos por altura. Então, você vê que eu coloquei as peças mais altas nessa forma e as mais baixinhas nessa, porque o meu forno é bem grande, mas essa forma, por exemplo, ela cabe sozinha em uma prateleira. Então, eu vou tentar colocar em duas prateleiras, tá? Não sei ainda se vai dar altura, não testei, senão eu vou ter que fazer em duas fornadas. Mas eu acho que vai dar altura, sim. Então, os cuidados para preparar são esses, né? Não colar os potes uns nos outros, tá vendo? Eles têm que ter um espaço. Se você colar, as peças vão ficar marcadas. Então, espace o máximo que você conseguir. Tá vendo, ó? Ok? Aí, peças todas preparadas para queimar. Já olha a sua prateleira para ver se elas vão caber. Você tem que olhar antes de acender o forno, né? Porque senão você vai ter que descer a prateleira. Eu já fiz isso, eu já desci a minha. Agora eu vou testar a altura. Aqui, pessoal, eu vou colocar, então, para a temperatura de 150 graus. E eu vou colocar um timer de 32 minutos. Por quê? Porque a tinta da Acrylex pede na embalagem 30 minutos a 150 graus. A tinta Decor Fix pede 35 minutos. Como eu quero colocar tudo junto, eu já vou deixar. A hora que o forno desligar aos 32, as peças vão continuar no forno até esfriar. Para não ocorrer o choque térmico. Tanto na ida como na volta, né? Na colocada quanto na retirada, não pode ter esse choque térmico, tá? Então, elas vão ficar o mesmo tempo e eu acho que vai dar tudo certo. Se você tiver que fazer duas fornadas, porque não cabem no seu forno, aí o ideal é você separar por tipo de tinta, tá? Você coloca as pinturas que são da Decor Fix, as foscas, por 35 minutos. E depois você coloca as Acrylex Vitro 150 por 30 minutos, tá? O ideal é fazer dessa forma. Como eu quero fazer tudo junto, eu vou deixar 32 minutos tudo. Ai, gente, olha que lindas. Tirei do forno. As peças ficaram todas lindas, estão todas inteiras. Aí, vou fazer o seguinte. Hoje já tá tarde, mas amanhã a gente vai começar a decoração delas, tá bom? Tirei do forno.